Eu Am Deixei Sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim Nota é do meu espinho, do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Música Música Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Esse hino Cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente com Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação, você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom, a sua casa, a sua fazenda, o seu carro, o seu avião, o seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santo nome E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele como seu poder me libertou Com amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Aleluia Só quero nosso bem Hoje sou livre Eu liberte Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Amém Tá na hora, amigo Vem agora, disse, pra cá Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Hoje sou livre Eu me perdi Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Vem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, livre, amém Hoje estou livre Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Para sempre, amém Aleluia Aleluia Hoje eu estava me lembrando, como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia Que o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão Ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhar Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo, eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento, é uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão A solidão Ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Jesus, eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhar Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo, eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento, é uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Você veio aqui Só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é fácil Sem o seu tocar Vem Jesus comigo falar Você conhece canto? Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais o teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso tanto Andar em tua luz As lutas são difíceis As vezes venho a desanimar Toca-me, Senhor Mas eu clamo Pois eu quero mais o teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso Que vida tranquila É esta com Jesus E dizendo E dizendo Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais o teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso Eu preciso tanto Andar em tua luz Eu preciso Eu preciso Eu preciso De alguém De alguém Que pode tudo Resolver E esse alguém É forte E poderoso E anda muito Preocupado Com você Não importa Não importa O teu estado Ele vê o coração Ele é meigo E não faz Acepizão E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso Tudo isso Fez o nome De Jesus Tudo isso Aleluia Canto Bem alegre Quando canto Tenho vontade De chorar Quando canto E se chore De alegria Pois eu sinto A sua luz Estou seguro Sim Em nome De Jesus Posso ver Por todos Os lugares Extermínio Droga Prostituição Crianças chorando Pelas ruas Outras morrem Sem ter paz Sem salvação Mas eu creio Na palavra Ela diz Jesus Amém Amém E esse é o fim Dos tempos Amém Amém Jesus Jesus Hoje Te esperar Quer Te dar A sua luz Vem Agora sim Em nome De Jesus Aleluia Aleluia Cante Vem a neve Toda Toda a tua dor Toda a tua dor Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não mandas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não manda as mais em trevas Já prisão pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, nada, nada, nada De Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Voar, voar Nas asas do Espírito Eu quero viajar E além do infinito Quando eu no céu chegar Diante do meu rei Vou beber água da fonte E ali descansarei Vou me prostrar Vou me prostrar Vou adorar Teu nome grande Vou adorar Nasci pra adorar Meu Deus Meu Deus Eterno Adorador Por onde passar Vou sempre adorar Teu nome exaltar Ó grande rei Teu nome exaltar Nasci pra adorar Meu Deus Meu Deus Eterno Adorador 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 Por onde passar Vou sempre adorar Vou sempre adorar Teu nome exaltar Ó grande rei Ó grande rei Voar, voar Ó grande rei Pode o mundo inteiro Me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não queira mais me ver Pode até a sorte Me enganar Minha própria vida Me esquecer Já me acostumei Com isso Ser pisado Por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar 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 Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Aforço Aforço Verificam o nome do Senhor Descurso a vitória para todos sempre Amém 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 Fire Amém. A minha aparência pode ter braços de frágil E por isto os inimigos se atiram contra mim, não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo, tenho coração Me contento com o que eu tenho porque vivo além da imagem Pois quem olha a aparência menospreza o que é de Deus Se esquece das promessas que ele fez aos que são seus Quando diz na mesma cova que cavaram contra mim cairão Meu irmão eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas, tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil, mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha, mas aqui dentro da beia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo Se a aparência revelou teus segredos O primeiro vendaval você correu, tão fácil se entregar O inimigo aponta a teus defaultos E você não nega Tu não podes, tu não tens, você não sabe, tu não és És um fraco limitado que só tens até nas fé Mas eu digo isso basta pra mover os braços de Jeová Você pode ser corteiro, mas é filho do leão Tu é filho de leão, não Tu é filho de leão Ninguém fere nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar nas muralhas, Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil, mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua beia Corre sangue de leão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua beia Corre sangue de leão Corre sangue de leão Corre sangue de leão Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Corre sangue de leão Com seu poder, meu Senhor da sua dor Ele vai e será Ele vem te socorrer, tirada a solidão Desespero que não tem fim Tente fazer rir, sentou-te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória Pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza que já vai chegar Com o seu poder e o seu dor Da sua dor Ele vai, será Ele vem te socorrer, tirar da sua vida Um desespero que não tem Vem te fazer feliz Vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou Mas Deus já decretou Vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo nem se pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Só ele é Só ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois envergonhados E depois envergonhados Eternamente vão sofrer E quantos salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Ainda é tempo venha já Venha correndo Pra essa luz Venha agora aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode Deixando fluir em sua vida O Espírito de Deus Tudo vai mudar Quando o Espírito de Deus fluir Quando o Espírito de Deus fluir Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus fluir Quando o Espírito de Deus fluir Quando o Espírito de Deus fluir Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus fluir Não há nada igual Não há nada igual Que sentir o seu calor A sua graça que nos enche de amor Se você é glorificado O inimigo vai fugir Quando o Espírito de Deus fluir 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 Não há nada igual E sentir o seu calor E sentir o seu calor A sua graça que nos enche de amor Se você é glorificado Se você é glorificado O inimigo vai fugir Quando o Espírito de Deus fluir Quando o Espírito de Deus fluir Quando o Espírito de Deus fluir Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus fluir Eu sou ?! Não há nada 없어요 Não há nada Eu sei o quê Eu olto à paz Eu me enheciado O libido de Deus Eu celestial Eu � Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Fazer vale o que se tem Neste mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo derra Que a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Nessa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante ou volta Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra vencer Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra vencer Eu vou vencer Eu vou vencer A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O abismo sem fim, loucuras, tristezas, eram partes de mim. No eterno meu espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cozei. Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava, mas cuidando. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou o dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco a teriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente com Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro. Tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santuário. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia, em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como seu poder, me libertou. Com amor imenso, hoje livre estou. Vocês agora. Hoje sou livre, amém. Livre é, aleluia. Eu só quero o nosso bem. Hoje sou livre, amém. Eu libero para sempre, amém. Amém. Para sempre, amém. Amém. Tá na hora, amigo. Vem agora, desluta. Jesus tira a tua algema. Ele quer te libertar. Cristo aceita a qualquer um pecador. Aceitou-me com carinho. Hoje, livre, livre, hoje estou. Hoje sou livre. Hoje estou livre, amém. Eu me ver. Eu me ver. Aleluia. Eu só quero. Eu só quero. Deus é nosso bem. Hoje estou livre, amém. Hoje estou livre, amém. Hoje estou livre, amém. Eu me ver. Para sempre, amém. Amém. O que está acontecendo é o que na vida está. Tem o grande trono branco. Tem o grande trono branco, onde Cristo irá julgar. Desde o céu e o inferno. Desde o céu e o inferno, para escolher. Decida hoje, Cristo quer salvar você. Hoje estou livre, amém. Hoje estou livre, amém. Aleluia. Aleluia. Deus só quer. Deus só quer. Só quer o nosso bem. Hoje estou livre, livre, amém. Hoje estou livre, amém. Para sempre, amém. Amém. Oh, 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 oh. Para sempre, 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 amém. Para sempre, 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 amém. Aleluia. Oh, 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 oh. Vou se venho aqui, só para me pedir, vem tocar em meu coração. Minha vida é fácil Sem o Seu tocar Vem Jesus comigo falar Você conhece canto? Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais O Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso não Mandar em Tua luz As lutas são difíceis Às vezes venho a desanimar Mas eu clamo Vem, Senhor E toca-me Sinto bem perdido Seu toque com carinho Me fazendo retornar ao caminho Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais O Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso de Tua luz Tua luz Que a vida tranquila É esta com Jesus É esta com Jesus E dizendo, Filho Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso para Andar em Tua luz Eu preciso tanto Andar em Tua luz Eu preciso tanto Andar em Tua luz Olha aqui Tenho uma história Pra contar De alguém que pode Tudo resolver E esse alguém é Forte e poderoso E anda muito Preocupado Com você Não importa O Teu estado Ele vê o coração Ele é meigo E não faz Acepizão E eu senti Amor eterno Quando vi a Sua luz Tudo isso fez É o nome de Jesus Seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos Sem salvação Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Ela diz Ela diz Jesus amém Aleluia 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 Aplausos Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais viver Pode até a sorte me enganar E minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente abenida Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me deixeicar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Pra vencer Pra vencer E me dá forças pra vencer Pra vencer Quem pode ver O que estou vendo Farões entrando Farões entrando Neste lugar Neste lugar Pra operar Pra operar Quem pode ver O movimento Acontecendo Acontecendo Na multidão Na multidão Anjos quebrando Laços de morte Nos dando sorte Trazendo Trazendo um sangue Trazendo um sangue Quem pode ver O enfermeiro Com uma bandeja Em sua mão Tirando o câncer Limpando o sangue Deus garantindo Vitória Vitória Então Aleluia Quem pode ver A personagem Com envelopes Pra entregar Ao quente Humilde Que está descendo Se humilhando E trabalhando Prazer Rovar Chegou o dia Da alegria Irmão sorria Contigo está Um anjo Forte Te abençoando Abrindo as portas Hoje Tu vais entrar Quem pode ver Esta vitória E quem da glória E quem da glória Vai receber Olha esse vento Se acalmando Deus ordenando Com seu poder Com seu poder Olha esse vento Se acalmando Se acalmando E coordenando Com seu poder Não há tempo que resista a ordem de vitória do Senhor Depois da sua mão glorifica o nome do Senhor Receba a vitória para todo o sempre Amém, aleluia A minha aparência pode ter braços de frágil E por isto os inimigos se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vivo além da imagem Pois quem olha a aparência Menospreza o que é de Deus Se esquece das promessas que ele fez aos que são seus Quando diz na mesma cova que cavaram Contra mim cairão Meu irmão eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém marca, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralha Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão Aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo Pois a sua pequenez E a aparência revelou teus segredos O primeiro vendaval Você correu Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defaultos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Apenas fé Mas eu digo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho do leão De Judá Tu és filho de leão Tu és filho de leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar Nas muralhas Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro E se eu morro Vou com Cristo Pro valém O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Eu sou só ele e ela Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes Vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Presta a luz Venha agora Aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro valém O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Daddy finger Daddy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Mommy finger Mommy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Brother finger Brother finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Sister finger Sister finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Baby finger Baby finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Obrigado.